Confia em mim, tenho certeza que vai dar certo. Ó, eu já vou até, peraí, já vou até pegar aqui a câmera, que eu quero filmar esse momento. Posso ir? Eu tô grávida! Tá positivo, Lu? Queria propor um brinde pra nossa sementinha, que já está com três meses. Você é muito talentosa, minha filha. Eu vou fazer ideia. Obrigada, mãe. Seu reconhecimento é muito importante pra mim. Queria te contar mais uma coisa. O que que tá acontecendo? Eu tô grávida. Olha pra mim. Ela tem uma surpresa pra você. Eba! Mamãe, que horas que eu vou contar que eu vou ter um irmãozinho? Como assim? Luísa, você tá grávida de novo? Não. Não necessariamente sou eu. O quê? Valentina! Sua bandida! Gustavo, vem aqui! Como é que ela não me contou? Eu não acredito! Valentina, você não pode pegar peso. Calma, Lu, meu, não é pesado assim, não. Não, não. Cuidado do mundo é pouco com você e conosco, neném. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Quantas vezes eu vou ter que repetir que você fica um tesão, bravinicinho? Não adianta mudar de assunto não, tá? Bora. Lembra que a gente comia aquele sorvete de jaca verde com uma pitadinha de sal? Sal! Eu lembrei que você adorava! E você raramente me deixava comer. Hum, verdade. Será que ainda tá aberta aquela sorveteria? Será? Eu quero te levar lá pra você comer esse sorvete, filha. Então, peraí, peraí que eu vou saber já, já, vou precisar. Tá funcionando! Vamos lá agora, filha. Vamos, vamos. Posso saber o que você tá procurando aqui? Que susto! Tá fazendo o quê? Vem pegar essa caneta aqui. Ah, e essa caneta aí só tinha aqui no meu escritório. Pois é. Que bom, porque, olha, eu achei que você estivesse procurando essa baixinha aqui. Bom dia, estraga prazeres da madrugada. Hum, bom dia, curiosinha mais linda desse mundo. Será que a gente almoça juntas? Vou pensar no seu caso, tá? Tá bom. Então pensa com carinho, tá? Vai, Valentina! Vai! Você quer que eu faça uma massagem? Sério? Mas aí eu não vou parecer a grávida mais mimada desse mundo. Você já é a grávida mais mimada do mundo. Então tá. Então eu quero. O que você decidiu do parto? Quero ter a nossa filha aqui na nossa casa. Tá bom? Valentina. Valentina, acorda. Não! Acorda, acorda. Levanta, 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 levanta. Agarra, agarra. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tá vendo? Eu quero que eu... Calma, calma. Calma, calma. Calma.